Salve galera, isso mesmo, eu estou em um cemitério venezuelano e aqui bem provavelmente aqui é o cemitério de Santa Helena ou só dos indígenas? Não, de toda Santa Helena, também tem brasileiro enterrado aqui Ah ok, então tranquilo, o cemitério de Santa Helena, aqui é todo mundo enterrado, inclusive brasileiros, polícia, exército, todo mundo enterrado aqui E é aqui que tudo acaba, é aqui que seu orgulho acaba também, né irmão, aqui que todo orgulho acaba Aqui é, e daqui a história é só você e sozinho mesmo, porque nem Deus vai contigo nessa jornada, só naquele último dia que ele vai te cobrar muito No mesmo aqui também fazia muita santeria, não? Também, bastante 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 Também funciona de hotel Hotel? Tem algumas capelas que são famosas Sim, como por exemplo, aquela ali, aquela grande ali, de quem é? Aquela grande é de um dos homens mais ricos da cidade Ele morreu querendo, ele morava com uma mulher mais jovem Sim E queria fazer uma cirurgia para diminuir o estômago Sim, para emagrecer e morreu na cirurgia Uau Então depois o filho dele matou a mulher e depois se matou ele e ele ficou com ele E a riqueza? Ah, ficava aqui com a mulher mais jovem Disfrutando, casando com outro homem Eita E galera, a vida continua Eita Eita Aham Essa daí É Também Aconteceu um acidente de dois jovens Na verdade foram quatro mortos Aham Dois irmãos É Estavam em uma festa de noite Pegaram dois garotas Uma Falou para a mãe que estava na casa da tia Sim E a outra que estava em uma pijama Essa aqui, né? Essa aí Aham E aí Depois de ir na boate, aquela coisa, foram para o Rio de Noche Sim Na volta Ficaram dormindo E um ônibus passou por cima dele e ficaram sem cabeça aos quatro Meu Deus Aí parou a cidade de Pará, porque era muito conhecido Sim No meio E vocês dormiram no meio da estrada? É, dormiram na estrada Dirigindo o carro Ah E o ônibus passou por cima Ah É, gente É um mistério aqui dentro É, gente É difícil Ser missionário Principalmente em terras Indígenas Acho que eu estou cansado, gente Sinceramente, acho que estou cansado Ah Vamos pegar uma outra estrada Ai, acho que aqui Nenhum coronavírus Suporta, gente Porque é muito alto Ai Fujas para os montes Né Então Estou fugindo Para os montes Certo Uau Wow Amém O Vamos lá. Onde o senhor é? Manaus. Ele é de Manaus. E lá atrás, aquele gordinho, de camisa rosa, ele é paulista. Na verdade, ele é baiano. Visivelmente está cansado, olha. Pode ser que estamos demorando muito, porque ele é baiano, mas... Isso. Mas ele queria conhecer alguém aqui. Chegou hoje. O que passa, irmão Laluís? Está invisivelmente cansado, abatido. O que passou? O que você está com a rádio assim? Eu sou para passar aqui. Eu sou para passar aqui. Eu sou para cá. O que é isso? Claro, olha aqui. Traga roupa. Dois baixos para a moto, hein? É isso. Se inscreva no canal.